Ué, dança aquela pessoa que te abandonou, tá aqui na festa, passe por ela nesse momento, olhe bem no fundo dos olhos, ou se ela não tá, só mandar um SMS, como dizia a nossa amiga Cris Araújo, manda um SMS pra ela lá escrito assim, bem feito, você me perdeu! Você saiu, falou que nunca mais ia voltar, queria ser feliz, sim, tá bom, eu duvido, Juntou, é praga minha, mas não vai encontrar, alguém que te ama e tanto se quer e não vai, eu duvido! Eu tenho pena quando perceber que foi um passatempo e nada mais, uma volta de um momento, que vai bater arrependimento, aí cê vai lembrar de mim, aí cê vai lembrar de mim, Tá bem, você não escutou, me cai, eu sou fervo, foi procurar o amor que tinha ali dentro, enxuga essas lágrimas e olha bem no fundo dos olhos, Ninguém manda essa aventura cair em tentação, agora sim, entenda com seu coração, Você estragou tudo e agora vai pagar o que fez, tá bem feito! Eu tenho pena quando perceber que foi um passatempo e nada mais, Uma volta de um momento, vai bater arrependimento, aí cê vai lembrar de mim, aí cê vai lembrar de mim, Tá bem, você não escutou, me cai, eu sou fervo, foi procurar o amor que tinha ali dentro, Enxuga essas lágrimas e olha bem no fundo dos olhos, Ninguém manda essa aventura cair em tentação, agora sim, entenda com seu coração, Você estragou tudo e agora vai pagar o que fez, Ninguém manda essa aventura cair em tentação, agora sim, entenda com seu coração, Você estudou tudo e agora vai pagar o que fez, tá bem feito!